Salve rapaziada, beleza? Galera, o vídeo de hoje é uma coisa que eu tava prometendo pra vocês lá atrás. Lembra do projeto que eu gravou até um vídeo explicando o que eu ia fazer na minha pesquisa? Já tá começando, já tá começando. Vou mostrar pra vocês, vou dar um corte e virar a câmera, que o negócio já tá começando. Beleza galera? Tinha em suspense galera, já mostra. Lembra que ela tava sem banco? Comprou o banco, tá começando. Eu vou ver, eu vou ver se ainda galera, eu consigo, vou colocar um monte de coisa. Um monte de coisa da hora. Aí. Vai deixar um like galera, se inscrever no canal. Isso aí, tem vídeo todos os dias. É isso, acompanha a nós, dá pra mostrar os shorts aí. Se vocês estavam gostando, comenta aí. Qual vocês preferem, shorts ou vlogs? Comenta aí que eu vou tá fazendo. Beleza? Vlog é da hora, eu gosto de fazer vlogs e shorts também. Mas só que eu não gosto, o que eu mais gosto de fazer é... Vlog. Beleza galera? Olha o outro também, olha galera. Minhazinho murcho. Olha. Aí o negócio, hoje o vídeo não é com essa. O vídeo é com essa. Olha o bancão. Vai ter vindo massa com ela, né? Tô dominando o grau ainda, né? Não pode, sabe? Não. Que é a visão que eu tenho? Que é a visão que eu tenho aqui, ó galera? Nela. E aqui... Aí eu dou o grau assim, ó galera. Coloca as duas mãos, né? Claro. Aí eu puxo e fico com o dedo aqui, só assim, ó. Aí na hora que precisar, na hora que tiver caindo pra trás, eu só calco. A parte fria lá volta. Deu galera? Basicamente isso. Eu vou gravar um vídeo explicando. Se vocês quiserem aprender a grau, comenta aí. Que eu vou estar ensinando a vocês também, beleza? É isso. O vídeo foi esse. Só mostrando o... Banco da minha bicicleta. Eu comprei ele ontem, galera. Ontem de ontem. Comprei ele ontem de ontem. Eu tinha... Eu ia gravar o vídeo antes, ó. Eu ia gravar o vídeo antes. Mas só que não deu muito mal. Aí eu falei, ó. Vou postar os shorts aí. Vai que um dia eu gravo. Um dia, né, galera? Um dia. Esse dia foi hoje, beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E é nóis, valeu. Fui.